E lá vem ela com romance, coração bandido, nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, e eu trago tiro todo dia na semana E ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, e eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance, coração bandido, nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, e eu trago tiro todo dia na semana E aí, outro planeta XEMES DA FUTURIA SEMES DA FUTURIA